Olá, boa noite. Esta semana a justiça condenou um motorista a pagar indenização a outro motorista por ter provocado um acidente quando falava ao celular. Uma infração de trânsito que quadruplicou em seis anos. No trânsito, olhe para os lados. Não vai ser difícil encontrar alguém ao celular e ao volante. Como o vendedor que trabalha dirigindo. O hábito, a necessidade e a irresponsabilidade. Os três juntos. Mas eu estava fazendo isso, então só se considera irresponsável? Com certeza. Me considero irresponsável. Acho uma imprudência enorme, sabia? Porque causa muito acidente. Muita gente não se intimida com o risco. Em seis anos, as infrações subiram de 10 mil para 43 mil. No ano passado, até junho, levantamento mais recente do Detran, foram mais de 24 mil multas. A tensão é primordial na condução do veículo. Qualquer hábito que você adquira de tirar, desviar essa tensão, é um risco potencial à segurança do trânsito. A infração é média, 85 reais de multa e quatro pontos na carteira. Mas o motorista pode receber punições maiores. O Tribunal de Justiça condenou um motorista que provocou um acidente enquanto falava ao telefone. Ele vai ter de pagar uma indenização de 4 mil reais por danos morais e ainda uma pensão de 20% do salário mínimo todo mês. Desde quando a batida ocorreu em 2008, até por mais de 30 anos. Quando a vítima completar, 73 anos de idade. O advogado explica que o cliente foi fechado pelo outro motorista que entrou na rodovia de uma vez. Fato testemunhado pelos passageiros do ônibus dirigido pela vítima, que perdeu a visão do olho esquerdo com os cacos de vidro no parabrisa. Perdeu a profissão de motorista, era rimo de família, não teve mais como manter a sua família. Acho que serve de alerta, acho que as pessoas têm que se conscientizar que celular é para quando você está parado mesmo. O motorista condenado ainda pode recorrer. Em todo o ano passado, o Detran arrecadou 106 milhões em multas.